Tempo aqui, meu diretor. Recado do telespectador. Sim! Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia? Meu nome é Samara. Nico, manda um abraço pra minha filha Alice e pra minha mãe Lucimar. Sou de GV e adoro ver você dançar. Eu vou dançar amanhã, amanhã é quinta, né? Sexta-feira eu vou dançar. Seu programa é nota mil? Eu vou dançar sim, Gabigol. Oi, Samara. Um beijo pro seu, um beijo pra sua filha Alice e pra vovó Lucimar, né? Vovó da Samara. Ô, Samara, dá uma hora pra vovó lá, manda mensagem pra ela. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tô jóia? Nós estamos muito bem e também felizes. Hoje estamos fazendo 37 anos de casado. Quem é você pra chegar lá, Lamonê? 37 anos de casado, ó. Tivemos problemas nesse tempo. Ai, quem não tem? Quem não os tem? O que mais tem problema é casamento, né? É, tem demais. Nossa, Deus. Uma alegria supera tudo. Abraça toda a equipe. Eu e meu marido, João Braço. Um beijo pro seu. 37 anos. Aí, aí, ô. Aí é meta. Ó, meu diretor que nem casou ainda. É por isso que você tá falando que é meta. Boa tarde, Nico. Não perdemos um programa seu. Ele é de grande audiência. Manda um alô pro povo... Pro povo do Vila Militar em Patinga. Vamos balançar. Vila Militar. Balança Vila Militar lá em Patinga. Próxima. Boa tarde. Nico, tudo bem? Tudo jóia. Sou daqui de Mantena. Oi, Cristina. Manda um abraço pra nós aqui. Para o meu filho Luiz Felipe e meu esposo Erli. Nico, seu programa é nota mil. Ah! Tava esquecendo lá, ó. Manda um abraço pra todo o pessoal daqui do bairro Santo Antônio e de Mantena. Um abraço pra você também, Nico. Fico com Deus. Cristina, um beijo pra vocês todos no Santo Antônio. E pra turma lá de Mantena. Tempo que ir lá comer o lanchinho lá, o tremenguinho que eu gosto. Oi, Nico. Sou o Augusto aqui do Altinópolis. Vejo seu programa com minha mãe, Adriana. Gosto muito de dançar com você. Então você prepara, viu, Augusto? Sexta-feira nós vamos dançar pra lá. Pra lá e pra cá. O Gabigol já tá engatilhando ali, ó. Oi, Nico. Meu nome é Cleide. Meu marido Wilson e eu não perdemos o BG. Somos de Teoflotone. Que audiência é essa em Teoflotone, minha gente? Viva Teoflotone. Viva Cleide. Viva o maridão Wilson. Estão todos felizes ali na foto.